Melhor da Band pode acabar na Band, pois é, a gente já começa o ano, gente, com uma notícia nada muito boa ali pros funcionários, pros apresentadores do Melhor da Band. Conhece esse programa? Bom, antes de eu te contar melhor essa história, você já sabe, né? Seu dedo no like aí, caso você não tenha clicado ainda, e se não for inscrito também neste canal, já aproveita, já se inscreva agora, pra você não ficar desatualizado e ficar sabendo de tudo que tá acontecendo no mundo dos famosos e principalmente da televisão. Olha só, gente, a notícia que eu tenho pra vocês hoje é sobre o Melhor da Noite, o programa aí de Glenda Kloslovski e também do apresentador lá da TV Bandeirantes, que é o Zeca Camargo, né? E o Zeca que veio da Globo, já tá contratado da Band há um bom tempo, agora pode ter um novo fim decretado. Vocês gostam do programa? Deixa eu contar melhor essa história pra vocês. Olha, antes, dedo no like aí pra me ajudar, tá bom? Seguinte, olha só, gente, segundo informações do jornalista Flávio Rico, do Portal R7, ele acaba destacando o seguinte, olha, existem dois pontos, das duas, uma. Um dos pontos é que a Band está discutindo, neste momento, o futuro ali do Melhor da Noite, principalmente agora em 2024. Ou será simplesmente descontinuado, ou seja, fim do programa, a Band já está cogitando realmente o fim do programa Melhor da Noite como um dos pontos, ou, olha, tem um outro ponto aqui, ou simplesmente será descontinuado porque os seus resultados continuam muito ruins, ou terá que sofrer uma completa reformulação. De se lamentar que tentativas do tipo, não considerando as consequências, acabem chumascando muita gente, como são os casos da Glenda Kloslovski e do Zeca Camargo. terrível isso, acabou destacando o jornalista. Vale lembrar que os dois vão entrar de férias agora em janeiro e vão ser substituídos pela Pâmela Luciola e pelo Rodrigo Alvarez, né? A partir do dia 15 de janeiro. Ou seja, gente, o programa vai ficar sem os seus dois apresentadores titulares. A revista eletrônica da TV Bandeirantes Noturna vai acabar ficando sem os seus dois principais apresentadores, que no caso é a Glenda e o Zeca Camargo. Bom, o programa, é importantíssimo nós ressaltarmos que o Melhor da Noite, ele não pontua mal não, tá? Ele fica ali entre 1.8, 2 pontos, mas pelo que parece, pelo tom aqui, a Band está querendo mais. A Band está querendo mais audiência, está querendo mais comercial. E, de fato, se a gente pegar na ponta do lápis, o Melhor da Noite, ele nunca foi um programa, assim, é cheio de conteúdo muito interessante, né, gente? Pelo menos das vezes que eu assisti, posso confirmar pra você que o programa, ele não é ruim, mas, assim, ele também não é aquele programa que você fica, Nossa, que legal ficar assistindo isso daqui. Aquele palco extremamente gigante, com quatro telas gigantescas, aquele robô que fica falando que eles insistem naquele robô ainda, mas a gente sabe que, na realidade, é uma produtora, que eles falam que é uma inteligência artificial, que fica conversando e blá blá blá, e não é, quer ficar enganando o Bobo, né? Acho que eles pecaram naquilo ali também. Mas, assim, gente, é um programa que veio pra substituir o Faustão na Band, ele veio com uma proposta, no mesmo estúdio, né, do Faustão na Band, inclusive, veio com uma proposta de ser ao vivo, de ser uma revista eletrônica, de ser algo diferenciado. Esse programa, ele já começou errado, porque o Zeca Camargo, ele, primeiramente, ele já nem queria fazer esse programa. O nome dele, como apresentador, acabou sendo vazado inicialmente, e ele mesmo acabou recusando a proposta. A Band até tentou correr atrás de outros apresentadores que pudessem ser bons e interessantes para o programa ao lado da Glenda, acabaram que não acharam, então, o Zeca Camargo. Como é contratado da Band, acabou tendo que acatar, acabou tendo que aceitar ali o pedido da emissora pra comandar esse programa. Então, assim, o programa já começou errado, já começou azarado, já começou com um apresentador que não queria fazer o programa, e agora, então, nós temos essa triste, 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 triste situação envolvendo o melhor da noite, que deve ser descontinuado ou completamente reformulado agora em 2024. E será que nessa reformulação, quando a gente fala de reformulação, inclui, de repente, novos apresentadores? Sai o Zeca, sai a Glenda, muda a estúdio, muda tudo, vai pra um estúdio menor, de repente. Precisa de um estúdio daquele tamanho? Eu acho que não. Pro programa que é, para o que ele se propõe a fazer, eu acredito que não precisa de um estúdio gigantesco. Gente, aquele estúdio é enorme, com telões, com LED, aqueles LEDs são caríssimos. Eu acredito que não, né? Bom, mas eu quero saber o seu comentário, o que você acha do programa Melhor da Noite. A notícia, então, é essa. Ele pode ser descontinuado a qualquer momento, segundo informa o jornalista Flávio Rico. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, que eu volto no próximo vídeo. Um beijo pra vocês, hein? Tchau.